Primeiro, você não tem que jogar o seu calcanhar pra trás, beleza? Você não tem que pegar e jogar ele lá atrás, ó. Tô correndo e joga o meu pé pra trás. Você não joga o pé pra trás. Isso aqui vai ser um movimento natural do seu desequilíbrio do seu corpo, que você caiu e sua perna ficou para trás, entendeu? Eu tô correndo, vamos lá. Pá, 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 pá. Minha perna, no momento que eu tô caindo, indo à frente, né? A perna ficou pra trás. Eu não preciso jogar o meu pé atrás, eu não preciso subir esse pé atrás. Eu vou acionar o meu quadril aqui, a parte anterior do quadril, beleza? Pra puxar essa perna pra frente, onde naturalmente, eu puxando a perna aqui, lasendo meu joelho pra frente, meu calcanhar vem junto. Eu não preciso fazer a força pra puxar pra cima. Eu não tenho que fazer essa força pra puxar pra cima aqui. Naturalmente, eu já vou trazer pra cá. Ocorre que a própria energia do movimento aqui, eu deixando relaxado a minha perna, já vai trazer esse pé pra trás. Eu vou ter que ter uma ação muito maior do meu posterior pra frear o movimento quando eu estendo a perna, porque ele trabalha como antagonista aqui, tá? Do meu extensor do meu joelho. Pra parar aqui. E depois, nessa ação de estabilização da minha perna, enquanto minha perna tá indo pra frente, tô trabalhando ainda na extensão do meu quadril, minha pulseira de coxa. Mas nesse momento, a depender da velocidade que eu estiver, eu não preciso jogar esse meu pé pra trás. Ele vai naturalmente já com a velocidade trazer pra trás. Vamos lá. Só pra esse primeiro exemplo. Vou começar aqui a 12 km por hora. Depois a gente vai aumentar aqui pra 20 km por hora a velocidade. Beleza? O esquema é o seguinte. Só fazer a energia necessária. Então a energia necessária aqui é só bater o pé e deslocamento do corpo pra frente. A velocidade vai aumentando. Só pum, 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 pum. Desequilibra o corpo. Eu não preciso puxar meu pé aqui nessa velocidade. Pra que eu quero puxar meu pé, fazer energia nele pra cima? Só quero que ele esteja abaixo de mim. Pra me apoiar novamente. Beleza? Eu não preciso fazer isso. Aqui eu não aumento a velocidade. Aqui eu não ganho com nada. Eu só aumento força, potência na ação da aceleração vertical. Eu vou mais pra cima. Só preciso bater meu pé aqui, ó. Só o necessário. Corpo pra frente. Desequilibrado. Pum. Vamos subir pra 20 agora? Vamos lá. Olha o pé. Eu tenho que acelerar meu joelho mais pra frente, mais rápido. Minha perna fica mais pra trás. Eu não preciso puxar meu pé aqui em cima. Não. Só aqui embaixo, ó. Naturalmente, ele já vem pra frente. Acelere aí o movimento. Tô correndo. Vamos pra 10 agora. Naturalmente. Vem retornando. Eu não preciso puxar meu pé lá em cima. Eu não ganho velocidade com isso. E aqui, ó. Isso é o básico da corrida. Só bate e desequilibra. Se eu desequilibrar mais, eu atropelo a esteira. Porque eu tô parado, né? Eu tô parado, né? Eu não tenho aceleração aqui horizontal. Mas entendeu esse princípio de que eu não preciso jogar o meu calcanhar nessa ação de flexão do joelho. Eu não preciso flexionar meu joelho mais alto. Então, é uma ação muito maior do meu quadril pra jogar aqui pra trás, levar lá pra trás e depois trazer pra frente. Onde que a energia do movimento aqui é só do próprio movimento. Eu não preciso jogar meu pé pra cima. Ele só vai e volta. Vai. E por eu puxar o meu quadril, flexionar o meu quadril, já retorna essa perna. Não preciso fazer essa força pra puxar meu pé pra cima. Se não, eu só acelero a minha aceleração. A minha aceleração vertical. O que não é interessante. A minha aceleração vertical.